Já pode comemorar que a espera finalmente acabou, Miraculous está de volta com um novo episódio Sente Bolha. Será que os pesadelos de Marinette viraram realidade e ela foi traída por sua melhor amiga? E será que o Cat Noir realmente está sendo excluído por Ladybug? Descubra tudo isso e muito mais na nossa análise detalhada sobre o episódio, pois eu sou a Mia e você está assistindo ao meu desenho favorito. Começa com Marinette almoçando na casa dos Cesar e logo ela percebe a presença de uma outra convidada, ela mesma, Trixie. A guardiã fica chocada que Aria não conseguiu guardar segredo, até que a nova portadora fixa faz ainda pior e expõe sua identidade secreta e ninguém faz a menor cara de surpresa. Nino confirma que todos eles já sabiam e até Chloe aparece do nada para criticar a rival. Outro convidado surpresa se junta a eles, o próprio Shadow Morphe que com a ajuda de Aria já tem a caixa de Miraculous em mãos, até Cat Blank aparece para pressionar Marinette. Mas é claro que é tudo um grande pesadelo da cabeça de Marinette que criou a partir do medo de acontecer alguma coisa ruim, desde que ela decidiu deixar Trixie com a best friend. A padeira acorda desesperada e corre para a casa dos Cesar de pijama e tudo. Chegando lá, a família está procurando algo que descreve bem as características do Kwame, deixando ela ainda mais paranoica. Mas na verdade se trata só de Hannibal, a tarântula de estimação da casa. Marinette então, quando deu uma leve acalmada, chama a Aria para conversar em particular, deixando o Nino de fora meio chateado. A repórter conforta a amiga, dizendo que não tem com o que se preocupar, enquanto o telefone toca incansavelmente. As duas saem do quarto, mas não tem ninguém na sala, até que a Aria atende a ligação e é nada menos que Shadow Morphe que está na linha. Marinette é embolhada pelo Sente Monstro, uma cópia de Homem Bolha, e ela não tem outra alternativa além de confiar na amiga e torcer para que ela consiga pensar num plano. E o vilão explica exatamente o que ela deve fazer se quiser que ele deixe sua família e amigos em paz. Enquanto isso, o Adrien vê as notícias na TV e se prepara para a luta. A Aria começa a gritar por ajuda à Ladybug para convencer o vilão de que está cooperando com seu plano. Mas na verdade é só para ganhar tempo enquanto ela pensa em uma forma de libertar Marinette. E lá no céu, assistindo de sua bolha, a protagonista fica confusa com aquilo e pensa em alguns planos para sair de lá sozinha. Mas tudo é muito arriscado, não tem como ela se transformar ali, né? Todo mundo ia ver. O melhor a se fazer é continuar esperando. A Aria aproveita que Shadow Morphe não sabe que ela já está com o Miraculous e pede para ir no banheiro, logo em seguida derrubando a mesa de propósito, fingindo que foi um acidente, e rapidamente se transforma atrás dela criando uma ilusão de si mesma para distrair o Sinti-monstro. Então o Sinti-bolha acompanha a ilusão até o banheiro, enquanto Rina Rude corre para o quarto das gêmeas, pegando uma comidinha para a Trixie no caminho e se transformando de novo para poder criar outra ilusão. Mas antes ela liga para o Cat Noir e o avisa para não fazer nada e aguardar novas instruções. E ele não reage nada bem, ficando muito bravo por ter sido cortado da missão. Parece até que ele ficou com ciúmes da Ladybug com Rina Rude. Marinette vê Cat Noir perseguindo a ilusão de Ladybug e tenta aproximar sua bolha para impedir que ele atrapalhe. Shadow Morphe pensa que está tudo correndo como planejado, até que Rina Rude simula uma conversa entre as ilusões da Raposa e da Joaninha, fazendo o vilão pensar que a Alia não receberá o Miraculous nunca mais. E para atrair a atenção dele para a ilusão de Ladybug, ela faz a Joaninha dizer que vai procurar por uma nova portadora que vai receber um Miraculous diferente e bem poderoso. A isca funciona direitinho e tanto ele quanto o Sinti-monstro vão atrás da cópia da Guardiã. Cat Noir tenta distrair o Sinti-bolha no caminho, mas é embolhado também. Já Rina Rude finalmente tem o caminho livre para desfazer as ilusões, se transformando uma terceira vez. Só que agora cria uma miragem em volta da bolha de Marinette para escondê-la e ela conseguir se transformar. Ladybug entra em cena e usa seu talismã que te dá uma panela e tira o Miraculous do cavalo do Yo-Yo se fundindo a Kauki, criando a Pegabug. Cat Noir está a um passo de se transformar, já que ele usou o Cataclismo à toa para escapar de sua bolha e ser embolhado de novo em segundos, enquanto a família de Alia está prestes a ganhar... Cat Noir está a ser ferra! Enquanto a família de Alia está prestes a ganhar uma viagem só de ida para o espaço, porque Shadow Moth não brinca em serviço, Pegabug precisa decidir e rápido o que fazer. Então ela abre um portal bem atrás de Shadow Moth e o pega de surpresa, roubando o copo em que o Amok estava. E o vilão na mesma hora desfez o Sinti-monstro e todas as bolhas desapareceram, fazendo todo mundo despencar do céu. Mas o Gatuno e Pegabug conseguem salvar todos, até mesmo Hannibal. E a panela acaba servindo só para prendê-lo antes que ele consiga fugir. Já quem consegue de fato escapar é Shadow Moth, que aproveita a distração para dar no pé antes que a coisa fique pior para o seu lado. O dia foi salvo mais uma vez e as joaninhas devolvem tudo ao seu lugar e o pesadelo de Marinette finalmente acaba, pois ela percebeu que pode confiar 100% na sua nova parceira. E por hoje é só. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like para nos motivar a trazer mais conteúdo de Miraculous. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e me digam aí nos comentários qual sua parte favorita desse episódio. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti